Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, da nossa loucura, vocês reparem aí que passou um bom tempo entre o episódio passado e esse, eu não fiz nada de mais além de escalar o que a gente tinha feito até agora, então eu fiz várias produções de uma via, produções de duas vias, três vias, coloquei os motores aí para fabricar no automático e isso fez com que eu tivesse que mudar o frame rate do jogo para eu poder continuar gravando na qualidade atual que a gente está desenvolvendo aí a série, né, porque se eu mantesse na qualidade que estava antes não ia rolar, tá, o jogo começou a engasgar muito, estava meio estranho aí as gravações, eu perdi praticamente um episódio inteiro porque eu não fiquei de olho no frame rate, aí tive que voltar tudo de novo agora para gravar, tá, então não estava mais dando, então os olhos mais sensíveis vão perceber uma pequena queda na qualidade da imagem, mas pelo menos vai continuar rodando liso aí, pelo menos isso, né, é, reparem que já as fabricações aqui de duas e três vias já está no esquema, olha lá, é, isso aqui eu acho que eu já tinha comentado no episódio passado, né, e tal, e aí eu fiz aqui a de motor azul, ó, né, de três vias, já está cheio o buffer, olha lá, ó, o, uma, né, de motor azul, duas de motor verde, ó, o buffer está pela metade, essa segunda aqui, esse buffer dessa aqui está cheio, né, e quatro de motor, né, MK1, MK1 não, na verdade, né, o motor normal, né, o motor laranja aí, né, ele tá, ele tem quatro produções dessa estourada, né, buffer cheio nas quatro, então, com relação ao motor, a gente não precisa mais se preocupar, só que tem um detalhe, pra ir pra fabricação da matéria roxa, né, da matriz roxa, desculpa, a gente precisa, processador tem bastante, só que a gente precisa daquele cabo de fibra ótica ali, ó, que é esse cara aqui, e pra produzir ele, a gente precisa de fibra de nanotubo e plástico, né, fibra de nanotubo mesmo? Nanotubo de carbono, é, nanotubo de carbono e plástico, e são duas produções químicas chatas, chatas, porque cada uma vai pra uma direção, né, fora isso, a gente precisa de grafeno primeiro, pra poder produzir a porcaria da, 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 do nanotubo, e ele é produzido também na, na, na química, né, na indústria química, então, a gente vai iniciar esse processo aqui nesse episódio, vamos ver até onde a gente chega, então, vocês deveriam estar esperando, tipo, algum layout de produção, tipo esse daqui, né, que eu fiz aqui, mas, galera, desculpa, mas não dá, não tem condições, a fábrica química, ela é muito descentralizada do grid, ela é horrível pra trabalhar, ó, só pra vocês terem ideia, por exemplo, aqui, ó, o baú, tá aqui o baúzinho, beleza, e aí, se eu for colocar uma fábrica aqui, é que eu coloquei aqui, praticamente, em cima do, do, do grid, né, da divisão do grid, deixa eu colocar uma mais pra cá, um pouco assim, ó, aqui, e aí a indústria química, ela é muito chata, porque, oxe, porque, isso aqui não dá pra copiar, tudo bem, ela tem quatro entradas, porém, além das quatro entradas, ela só tem, é, ela só tem, não, ela tem dois espaços vagos nas laterais, tá vendo aqui, ó, ela tem dois espaços vagos nas laterais, aqui, ó, dos dois lados, e isso, praticamente, impossibilita você de colocar uma fábrica do lado da outra e utilizar o mesmo baú, né, eu, desculpa, tá, eu não consegui pensar em nada que pudesse usar algo semelhante ao que eu fiz com as fabricações normais ali, tá, infelizmente, é, nós vamos ter que ir pelo convencional aí mesmo com as indústrias químicas, a não ser que eles coloquem entradas aqui, ó, três entradas aqui, aí seria perfeito, né, tipo a de petróleo, né, a de petróleo, ela tem, né, ela tem as laterais e tem três na ponta, aí, ó, se eles fizessem isso aqui com ela, aí era só alegria, tá, se eles fizessem isso aqui com ela, era só alegria mesmo, tá, mas, infelizmente, ela não tem, então, a gente vai ter que apelar aí pra simplicidade, né, não que isso seja ruim, mas, sei lá, né, eu dei uma, uma melhorada aqui no meu layout de descarga elétrica, né, coloquei mais numa, mais um layer nela, depois eu salvo essa blueprint aqui e vamos lá, vamos começar essa bagaça aqui, é, eu coloquei algumas mini produções entre, é, pra ocupar os espaços, né, então reparem que, por exemplo, aqui, tô fabricando baterias e postes, aqui já tá cheio de postes, vou pegar mais 100 aqui, inclusive, ó, aqui eu tô fazendo uma fabricação de drones, ó, tá vendo, aqui, naves, então, esse aqui seria, tipo, o meu mercado, eu vejo muita gente, é, no começo do jogo, sabe, se matando pra fazer uma coisa que deixe tudo disponível, por quanto lá precisar ir lá pegar, mas a questão é que, tipo, no início do jogo você praticamente não usa essas coisas dessa maneira, tipo, beleza, esteiras e sorters, até concordo, esteiras e sorters é embaçado mesmo, mas, tipo, o cara faz uma fabricação de, de, de fábricas, entendeu, e, tipo, o cara mal usa 50, tá errado, e, tipo, faz um baú cheio de fábricas, ou então faz uma puta estrutura pra limitar o negócio, inclusive, deixa eu pegar aqui as indústrias químicas que eu vou usar agora, né, pegar aqui, acho que isso aqui tá bom, né, e aí quando chega nessa parte do jogo aqui, aí você pode escalar pra valer, né, que, inclusive, é a frase do dia no jogo, né, é o mod do jogo, né, começa pequeno e escala até onde você aguentar, né, inclusive, o que é que tá fazendo aqui? Ah, tá, aqui eu já tenho, já o material tá comigo, já que são os, os exchangers aqui, ó, então o que que eu tava pensando pras indústrias químicas? Eu tava pensando em algo que desse a volta, né, desse a volta e eu queria usar esse grid aqui, ó, a gente tem um grid aqui, ó, tá vendo que ele vai daqui, até aqui, então a gente tem todo esse espaço aqui pra trabalhar com as indústrias químicas, é um, dois, três, quatro, cinco, então se eu colocasse as indústrias aqui no meio aqui, ó, eu teria as duas laterais com três espaços pra trabalhar, tá, mas eu quero começar o layout aqui de indústria química com, já, né, sempre o cabra aqui no meio, peraí, ele é aqui no meio, é um, dois, três, quatro, cinco, então o meio é no meio mesmo, né, seria tipo aqui, ó, é, pode ser aqui, aí, beleza, beleza, é, eu tenho bastante ácido, se eu não me engano, deixa eu lá dar uma olhada, é, então, eu tenho uma quantidade razoável aqui de ácido aqui, só que eu posso ainda dar uma aumentada nela, né, deixa eu colocar aqui, ó, por que que não vale a pena eu fazer, é, a produção lá de mais, mais ácido, é, porque provavelmente eu vou começar a trazer esse ácido do próximo sistema, né, então a gente já vai trazer o ácido pronto e eu não vou precisar dessa produção aqui, então eu vou trocar essa produção aqui de ácido aqui, é, de grafeno pra ácido, porque a gente vai fabricar o grafeno lá, então vamos copiar essa receita aqui e colar pra cá, aí os produtos que eu preciso de pedra, tá aqui, ó, pedra, como é que eu vou fazer aqui pra ajeitar isso aqui agora? Eu tô trazendo pedra daqui, ela tá indo pra lá, entendi, tá, aí daqui eu tava trazendo carvão, né, só que eu preciso de petróleo, eu posso pegar o petróleo daqui, petróleo, pedra eu posso puxar do meio, e aí fica faltando só a água que eu posso puxar daqui, ó, então eu troco esse cara aqui, né, isso aqui sai daqui, não vou usar mais esse, inclusive isso aqui eu posso tirar tudo, ó, aqui tinha carvão, né, posso tirar todo esse aqui, beleza, e aí a água ela já está borrifada, e aí eu vou trazer essa água pra cá também, ó, deixa eu só descer aqui que eu não tô conseguindo enxergar direito o que eu aprontei aqui, tá, eu vou colocar aqui um, cabe um splitter? Cabe o splitter, eu vou colocar o normalzinho, né, vou tirar essa água daqui, só que eu acho que tá muito alto pro splitter, deixa eu ver aqui, aí eu colocaria o splitter aqui, ó, assim, e aí eu dou a entrada na água aqui, só ajeitando aqui as produções, tem que dar um de altura aqui, senão ele não cola, né, daqui eu coloco aqui, e daqui, daqui, agora eu tenho que zerar, né, a altura, e coloco aqui, aí a água vai sair por baixo, aí ele começa já a puxar a água também, e aí eu tenho que trocar agora as entradas daqui, ó, colocar aqui os sorters, depois eu tenho que ver por onde eu vou tirar, né, esse, porque ele tem que chegar até aqui, ó, o ácido desse lado aqui, mas beleza, aqui ele já tá puxando do lado de lá, vamos puxar pra cá, e pra cá, beleza, deu certo, puxa aqui, e puxa aqui, e aqui, beleza, perfeito, consegui já produzir, ah, tá, é só eu inverter esse aqui, né, esse trilho aqui, ó, só inverter ele, Ih, tá levando o ácido lá pro outro lado, pode parar, tem que ter nada a ver ali, ó, o ácido tá encaixando, apesar que ele poderia até encaixar lá, mas eu quero trazer ele tudo pro mesmo buffer aqui, então, isso aqui sai, né, caiu no chão lá, não tem problema, já já eu pego, inclusive deixa eu colocar esse aqui já aqui dentro, ó, pronto, vamos lá pegar aquele, que eu não gosto de desperdiçar nada, é caro isso aqui, pra produzir esse ácidozinho aqui é caro, então, e aí eu posso manter tranquilo aqui, por enquanto, essa produção de plástico, mas eu, se eu não me engano, eu não tenho buffer no plástico, só que eu vou ter que produzir lá também, né, o plástico, então, não vai ser, eu só quero só dar uma, um grau aqui nessa produção de, deixa eu tirar aqui esses daqui, que esses aqui eu não tô usando mais pra nada, aí tira aqui, tira aqui, isso aqui sai tudo, chegou a entrar um pouco de, chegou a entrar um pouco ainda de ácido sulfúrico aqui, isso aqui sai, aí, aí como vai sobrando espaço, ó, e agora eu inverto essa esteira e ela entra lá do outro lado junto com aquela, então, puxa pra cá, puxa pra cá, e puxa pra cá, aí, tem um modzinho pra inverter esteira, mas eu não tô com ele instalar, falando isso, eu instalei alguns mods, né, que o Lucas me indicou, o Lucas Novaes me indicou, é, mas depois, provavelmente, eu vou fazer um vídeo só a respeito dos mods, porque, é meio complicado ficar falando sobre esses mods, assim, no vídeo, assim, porque é muita coisa, principalmente o mod de blueprints, aí, pronto, agora eu tô levando pros dois lados lá, é, eu acho que tá faltando pedra já aqui, da onde essa pedra tá vindo, mas eu, ih, essa esteira aqui tá MK2, aí, dá upgrade aí, mano, tá miguelando? Essa pedra de onde ela tá vindo aqui, acho que tá acabando já a pedra, ó, então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui, como é que tá? Tá borrifando ela aqui, ó, poderia passar esse borrifador pra cá, aqui, esquece, né, isso aqui não tem mais, é, não tem mais, isso aqui trazia, o que que é que isso aqui trazia? Trazia nada, não existe, ó, tá vendo, você vai limpando, ó, isso aqui não trazia nada, ele vinha pra cá, porque a pedra tem que passar por aqui, ela tem que ser borrifada aqui, ou ali na frente, ó, também vai dar pra borrifar a pedra ali, ó, troco pra cá, ó, vira ele pra cá, é, vai ter que ficar pra cá, porque ele não aceita o lado de lá, aí, vira ele pra cá, e aí, toda essa parte que eu tô tirando pedra, eu deixo aqui por enquanto, só que aqui eu faço uma demanda de pedra, mas eu acho que eu só tenho pedra no espaço, esse cara aqui, ele já não tá fazendo mais nada, ó, esse aqui, ele já não serve mais pra nada, porque ele tava armazenando grafeno aqui pra mandar pra outro lugar, então esse aqui morreu, sim, e aí eu vou trocar aqui por uma estação espacial, assim, pra eu manter esse, essa demanda de pedra, né, puxa pra cá e pra cá, coloco na entrada 1, ele entra aqui e a pedra vai ser borrifada e vai ir pra lá, e aqui eu faço uma demanda, é, local demand, pode ser, e remote demand, ó lá, já começou a vir pedra já, e vamos colocar aqui 100 drones e 10 navezinhas e as naves já começam a ir pra lá também buscar, ó, já vai trazer 10k de pedra e isso já vai resolver meu problema com o ácido aí por um bom tempo, pelo menos aqui nessa base, ó lá, já tá enchendo já os próximos galões, deixa eu jogar o restante do ácido que eu tenho na mão aqui, prontinho, beleza, essa parte aqui, né, já tá resolvida, voltamos aí ao normal nessa produção de ácido, esse ácido aqui já tá disponível pra ser pedido, então tem muito ácido aqui já pra gente usar, mas não tem o suficiente, tá, tem muito, mas não tem o suficiente, não esqueçam disso, vamos lá pra onde eu quero dar uma trabalhada então agora, tudo isso foi só pra ajustar a produção do ácido, né, que a gente depois vai trazer ele do espaço, onde eu tinha colocado a torre mesmo? Aqui, ó, essa aqui é a torre que a gente vai trabalhar, é, e agora? Então eu posso sair com os 3 produtos do meio, né, apesar que o grafeno só usa 2, né, a produção do grafeno só vai 2 só, que é o ácido, né, e o grafite, beleza, hum, talvez grafite seja um problema no momento, hein, seria interessante eu começar a fazer uns x-ray cracking aí pra produzir mais grafite, porque eu tô meio zoado aqui de carvão, viu, é, tem 500 mil ainda de carvão, ah, tá bom, acho que dá até a gente sair daqui, mas de qualquer maneira a gente sempre tem o carvão do x-ray, tá, produz pouco, mas ajuda bastante, pelo menos até você sair do planeta, então vamos fazer o seguinte, é, por um lado eu vou produzir, por um lado o que, Marcelo, você nem sabe quantos dá pra colocar, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um teste aqui, ó, se eu for fazer assim, eu vou fazer assim, ó, vai ser uma aqui, né, tá dizendo que aqui não dá pra pôr, então vou puxar um pra frente aqui os dois, pronto, aí o que que eu, eu burrifo? Tem que burrifar, né, mano, porque eu não sei como é que vai chegar o material aqui, sei nem se eu tenho burrifador, então vou fazer o seguinte, vou pedir um burrifador já aqui, pede aí uns 300, local demand, beleza, vamos caprichar aqui na, nas navezinhas, pronto, aí, beleza, já, já aparece aí alguém pra trazer, é, acho que tá acabando meu carvão, por isso que tá, tá com problema aí já na produção dos burrifadores, mas eu tenho burrifador ainda pra entrega, tanto é que minhas produções estão todas, estão todas burrifadas lá ainda, tá tranquilo, eu preciso a primeira demanda pra esse lado aqui, eu não posso pôr o burrifador, senão eu não consigo colocar mais três itens, né, a não ser que eles dividam mesmo, mas vamos lá, vamos começar pelo grafeno, eu quero uma demanda aqui de local demand, demand, de ácido, e eu quero uma demanda de carvão, local demand e remoto demand, ah, vou colocar remoto aqui também, porque quando tiver disponível, ele traz, ó, carvão não trouxe nada ainda, opa, tá faltando carvão, Marcelo, carvão não, grafite, então, aí sobrou dois slots, a minha outra produção, que é o nanotubo, ela vai, o grafeno, né, que a gente vai produzir e a placa de titânio, né, mas fora essa, a gente vai precisar do plástico pro outro lado e o plástico também vai grafite e vai petróleo, então, a gente precisaria ainda do petróleo pra sair pelo outro lado, né, e ainda a placa de titânio, deixa eu ver aqui como é que vai ficar, bom, acho que, é, vou tirar esses dois aqui, acho que basicamente a gente vai ter que puxar daqui de dentro, o carvão que já tá vindo um pouquinho, e o, ok, aí, qual seria o próximo item que a gente puxaria daqui? Seria provavelmente a placa, né, de titânio, pra usar pra fazer o, o, ou não, peraí, não, petróleo, petróleo a gente puxaria pra cá, seria local demand, remote demand, só que tem um detalhe, né, a gente precisa ajustar lá a nossa saída do petróleo porque não tem nada que tá armazenando petróleo pra distribuir, né, nas estações de logística, só que antes de fazer isso, como eu falei que ia mexer com as refinarias, pra gente fazer o X-Ray Cracking, deixa eu copiar esse cara aqui, copia, usar agora, e eu vou colar ele, aonde, colar aqui atrás, ó, colar ele aqui atrás, é, eu não posso colar aqui porque senão vai bater uma na outra, né, não vai deixar eu colar aqui porque tá batendo uma na outra, então tem que colocar ele ao contrário, mas não tem problema, pôr ao contrário, não, colocar ele aqui assim, assim, e aí, esse cara aqui, eu vou cancelar, eita, tá entrando tudo na frente aqui, eu vou cancelar essa receita, e ele vai fazer pra mim algumas refinarias, deixar ele produzindo refinarias aqui, aí a refinaria vai aço, beleza, beleza, placa de circuito, tem que trocar o vidro, cancela o vidro, por, cadê? por, o Exciter aqui, né, Plasma Exciter, só isso, troca o vidro, pelo Plasma Exciter, Local Demand, vamos colocar aqui as navezinhas, tome, e tome, só 60 tá bom, não tem problema não, e aí aqui eu coloco, Plasma Exciter, pronto, aí aqui ele já vai iniciar a produção, assim que tiver o restante do material, que já já deve estar chegando, é, já tá vindo já uma, com aquela linha também, tudo com Local Demand, e aqui ele fica produzindo aqui, depois se eu precisar de mais refinaria, já tem, eu tenho umas aqui, não, eu tenho 63 na mão aqui, então já dá pra começar alguma coisa, que coisa que eu quero começar, além da parte química, né, eu preciso ir até lá, e resolver o problema lá do, do petróleo, né, eu preciso disponibilizar o petróleo, o petróleo lá, eita, o framerate vai pro saco, né, quando dá essas voadas, o framerate vai pro espaço, deixa eu descer aqui, é aqui, ó, meu petróleo tá aqui, então o que que tá acontecendo aqui, aqui eu tenho esse cara aqui, que eu trouxe pra cá, alguns dos, dos hidrogênios aqui, que eu fabriquei, mas eu acabei nem usando, né, isso aqui eu acabei nem usando, pelo menos por enquanto, e aí que eu vou fazer, eu vou tirar a demanda disso aqui, e vou colocar no supply, pra não pedir mais, e esse aqui, eu vou remover aqui, o hidrogênio que tá entrando por aqui, pimba, aí, aí dessa forma agora, eu posso pegar esse hidrogênio de uma vez, na mão, e passar pra esse outro lado aqui, hidrogênio, deixar armazenado aqui, e aqui eu coloco o petróleo que tá lá, pra eu poder demolir, essa outra, né, fazer um meio de campo aqui, opa, opa, ah, joguei tudo no chão, uuuh, saco, ainda, cliquei errado, o negócio foi, agora eu vou ter que juntar aqui, aos poucos, e ir clicando ali, pra, pra devolver, e o pior é que ele não pega quase nada, quando é líquido, tem que ir clicando aos poucos mesmo, não tem jeito, aí, pronto, agora sim, coloquei ali, um baúzinho ali do lado ali, coloquei minhas coisas dentro, pra facilitar aqui, a remoção aqui do material, agora eu ponho aqui, beleza, faltando alguma coisa aqui, né, tem 13 ainda desaparecido, cadê esses 13, ah, tá aqui, ó, 10, 5, 4, 3, 2, 3, 2, tem um ainda sumido, será que ele foi parar, explodiu, ok, um eu deixo passar, vai, se dane, joga aqui, e pimba, pronto, aí, beleza, aí aqui, eu pego meu material de volta, né, passa tudo pra mão do pai de volta, e pega de volta os baús, beleza, tá, e agora o que eu vou fazer, né, vou demolir esse cara aqui, vaza, yes, e vou colocar aqui, uma torre, pra disponibilizar esse petróleo, onde eu quiser, então ela vai aqui, certo, o hidrogênio, ele pode continuar entrando pra cá, porque eu vou demandar hidrogênio, né, hidrogênio pode continuar entrando, aqui eu vou mudar pra petróleo, então eu vou usar, isso aqui, ó, eu praticamente não tô mais usando energia, daqui, mas eu ainda tô usando, o petróleo que vai, eita, o que eu fiz aqui, ah, tá ao contrário, ao contrário esse aqui, esse aqui vem pra cá, e entra, aqui, certo, então aqui eu tenho que disponibilizar o que agora, hidrogênio, deixa eu já pegar o hidrogênio lá, pra trazer pra cá, porque aqui não é lugar de hidrogênio, né, pegar esse hidrogênio todo agora aqui na mão, certo, e passar ele pra cá, selecionar, hidrogênio, e pimba, aí, beleza, e agora o petróleo também, mesma coisa, que eu tenho que jogar esse petróleo pra lá de volta, só espero que eu não jogue fora outra vez, né, dá um clear aqui no hidrogênio, puxa o petróleo, e disponibiliza ele pra cá, assim, aí aqui é local demand no petróleo, né, remote demand também, pelo menos por enquanto, ó, tá vindo mais petróleo pra cá, porque esse petróleo eu tô levando ele aqui, ó, ele tá entrando aqui nos meus reservatórios de petróleo, aí, petróleo, ok, e aí eu tenho que dar uma entrada agora de petróleo, petróleo refinado, assim, e ele fica como local supply e remote supply, ó, já tá levando já pra onde quer que seja, já tá sendo levado, colocar aqui umas navezinhas aqui, aí faltou nave, né, já até pegou umas naves, mas tá bom, e, beleza, já tá saindo petróleo, deixa eu aumentar aqui a carga aqui, né, eu não lembro quem foi que comentou que, pra tomar cuidado com o petróleo, que, que vai acabar, porque na hora que começar a fabricação, não sei o que, cara, tem muito petróleo, acaba realmente, mas demora muito, normalmente você consegue sair do sistema inicial tranquilo, e você ainda tem petróleo de sobra, tá, então, pode ficar tranquilo, que tá tudo certo, aí beleza, ok, então, ó, já tá vindo pra cá o petróleo, já tá saindo daqui o petróleo, é, deveria tá saindo, mas tá bom, o importante é que vai, uma hora vai chegar lá, agora, vamos, até lá, bom, por enquanto, o material que eu tenho aqui, que eu tenho que vai chegar aqui, ele é borrifado, mas depois ele não vai ser mais, né, depois ele não vai ser mais borrifado, então, o que eu vou fazer, o material do meio, que vai, é, peraí, deixa eu só conferir as receitas, deixa eu colocar um aqui de lado aqui, só pra eu ver se eu não tô vacilando nas receitas aqui, deixa eu ver aqui, receitas, a gente vai precisar da seguinte receita, a gente vai precisar de plástico, que vai carvão e petróleo, e a gente vai precisar de, é, ácido, que vai carvão e ácido, só que vai, carvão pra cacete, né, não é carvão, é grafite, mas vocês entenderam, tá, então, o que eles vão compartilhar, vai ser o grafite, então, vamos puxar o grafite pra cá, ele vai ficar aqui, certo, numa ponta vai sair, é, ácido, aqui, e na outra, vai sair petróleo, assim, certo, aqui a gente já tem um ponto de partida, já tem um startzinho aqui, então, é, por enquanto, eles estão borrifados, né, todos, acredito, não, o carvão já não tá mais, então, já temos um problema aí, então, aqui a gente vai ter, é, o borrifador, então, vamos colocar ele aqui, colocar com um de distância aqui, só pra eu não me lascar, né, um, dois, três, e aí, esse borrifador, vai sair pela essa lateral aqui, borrifadorzinho aqui, e aqui, perfeito, aí, beleza, tá, com isso, eu já inicio o borrifamento aqui das coisas, antes eu tenho que trazer um pouco de energia pra cá, né, aí, agora vamos começar a montar esse layout aqui de produção, eu preciso do laboratório de química, vamos deixar ele virado pra lá, vamos, tá bom, essa distância aqui acho que tá boa, então, vai ser um aqui e um aqui, certo, do lado que é a produção, desse lado aqui, é a produção de, é, grafeno, né, que é do lado do, do ácido, e do outro lado é a produção do plástico, pimba, aí, beleza, vamos colocar agora os sorters, então, é um sorter pra você de carvão, e um sorter pra você de ácido, e aí, um sorter pra você de petróleo, e um pra você de carvão também, ok, aí tem que dar a saída agora desse material, né, vamos copiar isso aqui, sabe o que eu acho, eu acho que eu tô, eu acho que o meu carvão tá pirulitando por aí, e ele não deveria tá, ó, inclusive, aqui eu já vou aproveitar pra mostrar um mod pra vocês, que eu acho que eu não me engano o nome do mod, eu acho que é LTSM, como é que é o nome do mod mesmo? LSTM, LSTM, Logistic Station Traffic Manager, tá, ele disponibiliza pra gente essas informações aqui na lateral, fora outras coisas que ele disponibiliza também, tá, mas ele disponibiliza pra gente essas informações na lateral aqui, de aonde, da onde tá vindo e pra onde tá indo, então, por exemplo, nessa estação interestelar aqui, ó, que eu não sei onde ela tá, tem 10K, de carvão lá parado lá, então, eu vou clicar aqui na setinha aqui, pra localizar a estação, e ele vai me mostrar onde que é, e aí eu vou lá dar uma conferida pra saber da onde que é, que no caso é essa aqui, né, essa aqui, tá aqui do meu lado, tá aqui do meu lado, essa aqui é a que usa pra produzir motor, tá, eu preciso de tudo isso aqui, aqui, não preciso aqui, acho que, sei lá, acho que uns, uns mil aqui, tá bom, né, nem precisa, todos aqui não precisa de tudo isso, né, só o motorzinho aqui, ok, mas, por enquanto, eu não preciso de tudo isso aqui, de carvão aqui, então, vamos pegar aqui, vamos deixar só um, uns milzinhos ali, mil e trezentos ficou, e eu vou passar pra cá, né, aqui eu tô precisando mais, deixa aqui disponível aqui, pra gente meter bronca aí no, no grafeno e, e no, e no plástico, muito melhor, né, e aí ele vai mostrando pra gente como é que tá, ó, esse aqui também tá demandando, né, tá vendo, essa listrinha azul aqui, demonstra que ele tá, é, é, estocando, e que ele tá pedindo, né, também, essa aqui demonstra que ele tá pedindo, dos dois lados, que é essa aqui, que eu acabei de colocar, essa aqui, é a que tá mostrando, é demanda aqui, tá vendo, tá escrito aqui, demanda, só que aí ele fica mostrando pra gente que ele também é, é supply, né, que ele também é armazena, né, e tem um aqui que é só supply, tá, que eu vou tentar identificar ele aqui, ele tá lá longe, mas ele identifica pra mim onde é que tá, tá, então, muito bom, né, um modzinho aí bem bacana, eu tenho que ir até lá? Não, aí, pronto, limpei, então, aí chegou o meu borrifador, vamos borrifar esse carvão aqui, deixa eu tirar ele da esteira até ele ficar borrifado, aí, agora eu passo ele de novo lá pra dentro, cadê o carvão? Aqui, e aí ele vai ser borrifado outra vez, ok, e aí aqui agora, eu vou levar a esteira pro mesmo lado que eu tô indo, vou levar a esteira pro mesmo lado que eu estou indo, da onde é que eu vou copiar isso aqui? Eu vou copiar isso aqui a partir daqui, ó, vou copiar isso aqui a partir daqui, vocês vão entender porquê, e aqui eu vou copiar até aqui, eu acho, né, deixa eu ver aqui, é, na verdade é mais um pra frente, né, porque eu não consigo colocar esse cara aqui, ó, mas aqui eu consigo, então, acredito que seja mais um pra frente assim, assim, e aí eu vou usar essa mesma linha aqui pra manter o outro lado, então, esse aqui vai vir daqui, e ele vai ir até aqui, e esse daqui eu vou deletar essa parte aqui, ó, eu quero que eles fiquem na mesma reta, vocês vão entender porquê, e aí, pra um lado aqui vai grafeno, pra esse lado de cá vai grafeno, lá no final eu burrifo ele, né, e pro lado de cá vai plástico, perfeito, mas sabe por que você deixou esse finalzinho aí pra frente assim? Ah, faltou energia, né, não pode esquecer do poste, eu acho que se eu colocar o poste aqui, eu consigo copiar ele, e ele alimenta tudo? É, porque aí esse poste aqui, quando eu copiar e colar, ele vai vir pra cá, é isso mesmo, é aqui, é isso, por que que você deixou esse espaço, acho que talvez eu tenha deixado um pouco demais, mas vamos conferir aqui, vou dar um CTRL C nesse cara, aqui ó, assim, e aí vou colocar pra usar agora já, e quando eu colocar aqui, é, era, aí quando eu tentar colocar ele aqui, ele vai me avisar, tá vendo, colide com outro objeto e não vai colar, de jeito nenhum, tá vendo, não vai deixar, porém, porém, com esse modzinho que eu tô usando das Blueprint aqui, se eu segurar o Shift e apertar o botão esquerdo, ele vai, ó lá, já vai colando tudo, já fica as esteiras já coladinhas, tudo certinho, os robôs só vão lá e constrói, e agora a gente só mantém, né, aqui a sequência aqui, ó, o poste já tá instalado no local certo, então aqui é 3, né, aí vai mais um aqui, 4, mais um aqui, 5, certo? Então aqui já deu 5, é, eu acho que eu vou levar até o outro quarto do, do, do quadrante, né, por quê? Porque aqui, ó, ó, tá vendo, aqui é uma linha, né, longitudinal, né, ou melhor dizendo aí, um meridiano, né, obrigado aí quem me corrigiu aí, lembrou o nome, é o meridiano, esse aqui, e é uma linha longitudinal ao mesmo tempo, então, vamos copiar agora esse 5, e vamos, né, escalar, né, que é o que a gente faz de melhor nesse jogo aqui, que é escalar as produções, eu acho que tá tudo certo, né, beleza, então aqui eu tenho 5, e aí se eu colar aqui, segurando o shift, né, claro, onde que é o lugar certo? É aqui, aí aqui eu já tenho 10, certo? Se eu apertar o J com esse mod de blueprint, né, eu coloco na câmera normal, tá vendo, na câmera de blueprint mesmo, e se eu apertar o J outra vez, eu consigo me movimentar, é por isso que eu tô conseguindo me movimentar dentro da câmera, eu vou gravar um vídeo só sobre esse mod aqui, tá, de blueprint, ele é muito bom, então aqui já deu 10, deixa eu apertar o J aqui, que aqui é melhor assim, 10, aí aqui, 15, aí agora aqui, 20, 25, 30, 35, vai dar 40? 40, 40 de cada, né, 40 de cada, e a linha de simetria, cadê ela? Cadê a linha? Acho que eu não consigo ver daqui, acho que eu sou, ah, tá aqui, é essa aqui, é, deu 40, aí eu vou deixar esse espaço vago aqui, pra eu poder movimentar as coisas aqui, acho que eu vou colocar mais uma estação aqui, provavelmente vai ser isso mesmo que eu vou fazer, pra manter essa simetria, esse aqui já sai fora, muito bom, aí, perfeito, certinho, material já tá chegando, ok, tá sendo usado, beleza, vamos até lá agora, porque agora ele tem que sair construindo tudo isso aqui, e esses robôzinhos agora vão trabalhar, viu? Pronto, cheguei aqui no final, terminaram de construir, agora temos toda essa gama aí de material sendo produzido, principalmente o grafeno, que a gente vai passar a utilizar ali bastante, só que isso aqui tá no meu caminho, né? Deixa eu só ver onde é que vai ficar aqui o, a estação, hum, ok, então, pra manter aqui a simetria, ela ficaria aqui nesse ponto, né? Talvez até, acho que cabe mais um, mas aí ficaria 41, e eu quero usar esse espaço aqui pra fazer alguma coisa, é, os materiais só precisam vir até aqui, então, esses aqui estão parados aqui à toa, né? Tirar aqui, assim, pra não ficar parado à toa, e esses daqui estão vindo pra cá pelo lado certo, aí, agora o que que eu vou fazer? Eu preciso de um borrifador de cada lado, e eu quero disponibilizar esse material aqui dentro, né? Então, um vai ser plástico, e o outro vai ser grafeno, certo? Vão ficar disponíveis aí pra levar pra onde eu quiser, mas, pra entrar, eu quero que já entre borrifado, então, eu vou puxar um pouco mais pra cá, assim, e esse aqui também um pouco mais pra cá, que eu vou enfiar borrifador aqui, acho que é, acho que o ponto melhor, peraí, eu vou botar um splitter alto, que aí acho que fica mais bacana, né? Um splitterzinho desse aqui assim, aí, perfeito, entra aqui, limba, é, ele vai sair com 5 aqui, deixa eu já fazer uma demanda aqui, de, borrifador, pode colocar aqui uns 400 só, tá bom, local demand, e, tá bom, local demand só, vou colocar aqui alguns drones aqui dentro, deixa eu aumentar a carga, e colocar os drones, e aí, puxa, opa, faltou o borrifador, um aqui, oxe, o que aconteceu aqui, mano? Fui trollado, aí, um aqui, um aqui, encaixa aqui, e, encaixa aqui, certinho, só faltou eletricidade agora, vou colocar uma antena, acho que aqui pega tudo, É, aqui pega tudo, inclusive a torre, aí, perfeito, já, já chega borrifador aqui, tá, então agora eu já tenho disponível aqui, os materiais, né? Supply aqui, beleza, ok? Então o que eu vou demandar nessa estação aqui? Porque eu preciso fazer os nanotubos, né? Então eu preciso aqui a titânio, né? A placa de titânio, vamos demandar, placas de titânio, só o local mesmo, só o local, e, bom, para fazer o próximo produto, seria esse cara aqui, então eu posso demandar ainda aqui, mais um produto, que seria o petróleo, de novo, mas eu, na verdade, não preciso demandar, tem petróleo aqui já, eu poderia atravessar o petróleo, para lá, eu tenho espaço para atravessar o petróleo, para lá, para eu poder continuar usando esse mesmo esquema aqui, porque aí eu faria mais, 40 dessas daqui, e um lado produziria o nanotubo, e o outro lado produziria, o, o negocinho verde lá, que eu nunca lembro o nome, o cristal orgânico, acho que eu vou fazer isso, esses aqui já não estão fazendo mais nada, nem esse, nem esse, vamos tirar aqui, acho que praticamente nenhum deles, estão fazendo mais nada, tem um pouquinho de pedra aqui ainda, esse aqui também, já não está fazendo mais nada, esse aqui também, já não está fazendo mais nada, nem esse, só esses dois, estão pegando uma quirelinha de pedra aí, mas, 26 mil, deixa rolar, e aqui eu vou aplicar, o mesmo esquema, que eu apliquei do lado de lá, deixa eu ir lá copiar, que aí eu pego a mesma distância, pera aí, então eu achei mais fácil, copiar de uma vez, a estação com tudo lá, e aí eu coloco ela, aqui assim, no mesmo esquema que estava, por quê? Porque se eu dei a volta para o lado de cá, o lado oposto também é verdadeiro, então eu posso trazer o petróleo, de lá do outro lado, entenderam? Então eu vou colocar esse aqui, acho que é aqui, a posição correta, está vendo? O mod é bom por causa disso, você consegue visualizar melhor, a posição certa, de colocar, que eu acho que é aqui, não, esse aqui tem que ficar no meio, acho que é aqui, é aqui, é aqui, eu vou colar ele aqui, e aí ele vai construir aqui, eu já cancelo todas as demandas dele, então cancela, cancela e cancela, aí para eu poder refazer, aqui só deixei só o, o do, o do borrifador, então a gente vai colocar de volta aqui, o que ele vai ser o plástico, plástico, grafeno, supply, supply, beleza, o próximo aqui é a placa de titânio, caiu tudo no chão, mas o titânio é mais fácil recolher, o titânio é bem mais fácil recolher, aí beleza, então aqui ficou no mesmo esquema, já está com o borrifador ali, na demanda, beleza, só colocar os drones aqui, se eu não me engano, nesse LTSM, eu tenho como configurar, para já vir com essas configurações, já pôr nos drones, as naves, já configurado aqui, só não lembro onde é, mas eu acho que já tem, já essa configuração, já beleza, não tem problema, não vai atrapalhar a gente agora, então aqui eu vou trocar, né, desse lado aqui vai ser o cristal, não vai ser mais isso aqui, esse lado aqui é o cristal, e do outro lado é o nanotubo, cancela aqui essa receita, e do outro lado é o nanotubo, só que tem um detalhe aqui, né, nessa pegada aqui, os dois, eles não compartilham receita, mas eu tenho que trazer água para cá ainda, porque um desses caras aqui vai água, vão três produtos, na verdade, esse aqui vai três produtos para produzir, esse aqui, dos três produtos, nenhum deles compartilha com esse aqui, então esse cara aqui, ele só precisa da placa, e do, e do, como é que é o nome aqui? do grafeno, então esse lado aqui, vai sair grafeno, esse lado aqui vai sair grafeno, não entrou nada de grafeno ainda, porque eu não conectei, né, e essas, isso aqui não existe, aí, então vai entrar o grafeno aqui, que ainda não está borrifado, também não puxei a esteira para cá ainda, e também não filtrei, né, aí pronto, agora sim, e aí do outro lado é o plástico, mesmo esquema, pluga aqui, e disponibiliza o plástico aqui no meio, aí beleza, e aí desse lado aqui, eu vou tirar, esse cara aqui, vou tirar, vou tirar esse aqui também, porque ele é para colocar, né, no trilho, ele vai pegar, né, o que ele vai pegar? ele vai pegar a placa, de titânio, porque aqui vai sair o plástico, e a água, vou fazer uma demanda aqui de água ainda, água, local demand, aí, traz água para cá, perfeito, e aí, este cara aqui agora, qual vai ser o carambolê dele? ele vai, puxar, a esteira, daqui para cá, e essa esteira vai tirar, a placa de titânio, que vai vir, para cá, certo, pelo menos até aqui, por enquanto, e aí, aqui eu tenho uma esteira, uma pedida de placa de titânio, certo, e eu vou levar, para lá, na mesma direção, a saída, do nanotubo, então, vou pegar daqui, desse ponto aqui, onde eu vou colar, copiar e colar depois, né, que vai ser o mesmo esquema de lá, e já vou colocar aqui, pimba, besteira, certo, e a saída, do nanotubo, é para cá, com isso, eu já vou ter, minha, né, minha produção de nanotubo, já garantida, e do outro lado, né, um vai pedir, água, aqui, ó, não sei se, um desses, eu vou inverter, né, eu vou levar para o mesmo lado, do lado de fora aqui, então, esse aqui sai, esse aqui era a saída, né, eu vou inverter, eu acho que o do meio, acho que o do meio, vou tirar esse aqui, ó, sai fora, esse aqui, certo, agora eu vou, de lá para cá, agora puxar, o petróleo, né, o planeta ainda é redondo, ainda, então, isso quer dizer que se eu puxar daqui, para lá, o petróleo, ele vai bater certinho lá, com a minha produção, deixa eu só puxar certinho aqui, aí, pronto, agora eu vou, claro que tinha que ter umas, tranqueiras no meio do caminho aqui, né, vaza, 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 tinha quanta de pedra ainda aqui, 21k, tá, dá para puxar ainda essa pedra aí, peraí, depois eu volto aqui, mas deixa a pedra aí, não, não posso deixar ela aqui não, senão ela vai me atrapalhar, então, essa pedra aqui eu já vou tirar tudo já, tem pedra aqui dentro, não, já acabou tudo a pedra mesmo aqui, tira isso aqui, e deleta, as esteiras, vou tirar os postes também, senão eles vão me atrapalhar aqui na hora de colar, a blueprint, coloca, o material para baixo do chão, ainda bem que eu tenho 7 aqui, deixa eu só diminuir a quantidade, e jogar para baixo do chão, ah, mas eu aqui não preciso de isso, eu preciso jogar para baixo do chão, não vai gastar, então você, 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 e você, pronto, foram para baixo do chão, e aí eu continuo puxando aqui agora, aí, beleza, como era de se esperar, o meio veio certinho aqui, né, ele vem até, até aqui tá bom, na verdade até aqui tá bom, e o meio aqui não vai importar muito, eu só preciso tirar o que? essa pedida aqui, ó, não tem pedida de petróleo para esse cara, aí, boa, e aí o petróleo vai chegar por aqui, por aqui vai chegar a água, né, e o plástico, é plástico? é isso mesmo, é isso mesmo, o plástico vai sair daqui para cá, eu vou ter um buffer de plástico, né, então o plástico vem para cá, e para cá, certo, e a água vem por aqui, perfeito, muito bom, muito bom, é, eu acho que, eu preciso puxar isso aqui um pouquinho mais para fora, e conferir os, os sorters, um pouquinho mais para fora, aqui é plástico, e tem a saída ainda aqui, eu tenho que puxar a saída, é verdade, vou usar daqui para cá, até aqui não tem problema, até aqui, e aí, onde que são as pedidas aqui? pede água, pede petróleo, pede plástico, pede plástico, e libera o verdinho, pronto, muito bom, agora é só, né, escalar, vamos lá, não está pegando lá, não pega lá a antena, e se eu trocar a saída aqui, essa pedida, vou trocar ela para cá, que aí eu acho que vai pegar quando eu construir no outro lugar, a próxima antena, o outro lado lá pega tudo, ok, e vamos copiar aqui e colar, só para ver como é que fica o primeiro, então a cópia é daqui, usar agora, e ela vai ficar aqui, segura o shift, né, show, show, ok, tudo certo, não pegou, não pegou, não pegou, onde é que essa antena está batendo, pior que acho que a antena não encaixa, ah, encaixa aqui também, putz, mas eu vou gastar dois postes agora por, é, na verdade eu posso trocar assim, eu vou trocar aqui, esse aqui, eu vou trocar para cá, assim, aí ele pega agora, ah, não pega, filha da mãe, ah, tem que pegar essa parte aqui, tá bom, eu ponho dois postes, sobrando poste aí, miguelando, só que eu tenho que colocar de volta, esse aqui que eu tirei, quase que eu esqueci, depois eu saio copiando tudo sem esse aqui, vamos fazer a última conferência aqui, os dois puxam, os dois soltam o nanotubo, ok, aqui tem uma puxada, só de, é isso mesmo, tá certo, são dois produtos aqui, e aqui são duas puxadas, duas puxadas, e três puxadas na verdade, tem mais uma de plástico aqui do lado de fora, e a saída por aqui, e eu tenho um buffer aqui no meio, né, de plástico, e de grafeno, perfeito, e eu acho que é isso, vamos, agora sim, vamos escalar, ctrl c, daqui até aqui, usar agora, seguro shift, acho que é isso, né, acho que é isso, aí beleza, agora vamos copiar, esses quatro, já ter feito com cinco, igual eu fiz o outro, que é bater certinho lá no final, mas ok, só escalar, bora, ó, deu uma zica aqui, que eu deixei, uma, uma esteirinha lá, sem coletar, tá faltando, tá faltando esteira, peraí, deixa eu pegar a esteira, tem esteira aqui, mas peraí, deixa eu primeiro deletar lá, e finalizar isso aqui, né, que senão não vai terminar nunca, colocar aqui, ó, aí, tá vendo, ficou um pedacinho de esteira aqui, ó, e aí agora é só eu, continuar aqui com o ctrl v, e eu, opa, perdi a, a blueprint, sacaneou, hein, aí sacaneou, ô, não copiei isso aqui não, o jogo me sacaneou, aí pronto, bateu certinho aqui, acho que aquele poste ali vai me atrapalhar, ou não, é, vai, pegou bem no meio do poste ali, só que eu tiro ele daqui agora, e agora eu tenho que deixar, construir esses negócios aqui, né, vamos lá, vamos esperar a construção, aí pronto, vamos só remover este aqui, que deu ruim, né, este aqui, colocar a antena aqui no lugar onde ela deveria estar, e puxar a água para cá, pronto, aí agora quando terminar de construir aqui, acho que eu filtrei aqui para petróleo já, né, conferir, petróleo, aí beleza, agora sim, vai iniciar o processo agora de produção, do, será que era aqui mesmo o ideal, que agora como é que eu vou fazer para liberar aqui o, o borrifador aqui para os dois lados, para a entrada desse material, apesar que nada impede que eu puxe um de cada lado aqui, né, então, eu só tenho a entrada para mais um material aqui, esse é o problema, só tem a entrada para mais um, não bateu a conta, conta não fechou, vamos disponibilizar o nanotubo, o pior não é isso, pior que eu tenho uma cacetada de nanotubo já disponível, mas o nanotubo a gente vai usar mais mesmo, vou disponibilizar ele aqui, nanotubo, vamos colocar aqui, é, vem até aqui, e faltou, faltou sorter, faltou 12 sorter, caramba, peraí, deixa eu pegar ali, pronto, aí beleza, então esse aqui vem para cá, e esse aqui, depois eu vou ter que dar um destino para ele, mas eu posso borrifar ele aqui sim, sem problema, e aí eu vou puxar um borrifador para cada lado agora, é um jeito, eu coloco um borrifador aqui, vou colocar nessa linha aqui, que ela é mais bonita, assim, e puxo aqui, um borrifador para cada lado, já posso puxar direto assim, aqui, e, aqui, aí beleza, perfeito, já está até borrifando, bom, esse aqui não está, na verdade, vou colocar uma anteninha aqui, uma de cada lado, para ficar bonito, pronto, aí, e tirar esses aqui do final, porque eles não foram borrifados, aí pronto, ok, nossa indústria química, está, pronta, para iniciar, o endgame aí, entre aspas, a gente tem tudo que é necessário já, para fazer esse troço funcionar, porque agora, faltava essa parte química, faltava o grafeno, o nanotubo, para a gente poder entrar, de cabeça, na parte da produção aqui, das matrizes, de informação, porque fabricar aqui, a fibra ótica aqui, é meio chatinho, precisa do nanotubo, não é nem do grafeno, precisa do nanotubo, e a gente tem uma quantidade, considerável já, de nanotubo, lá perto, de onde eu produzo, o, os borrifadores, né, então, está tranquilo, está tranquilão, aí agora, já começou a dar entrada, aqui no material, eu poderia até, para já criar, esse buffer, começar a trazer, o material que está lá, onde é que ele está mesmo, na verdade, ele está por aqui, o grafeno, e o nanotubo, está disponível aqui, nesse local, eu vou fazer uma demanda, de nanotubo, para lá, até estourar lá, eu vou fazer uma demanda, de nanotubo, até estourar lá, porque é o tanto, que eu tenho armazenado aqui, que eu tinha feito, uma separada aqui, aí depois eu desconstruo, essa aqui, que eu não vou mais, precisar dela, então, vou lá fazer uma demanda, eu não sabia, que eu tinha ela disponível, já para, inclusive, deixa eu cancelar, essas ordens de produção, apesar que eles não vão produzir, porque não tem grafeno aqui, eu tenho uma demanda, de grafeno aqui, ou não, eu tenho uma demanda, de grafeno aqui, eu vou cancelar ela, essa aqui, eu vou colocar como supply, para quando pedir, quando quiser placa, alguém puxa daqui já, que eu não vou mais, demandar daqui, e esse aqui, eu deixo como supply mesmo, e aí, esses caras aqui, tudo aqui, eu posso depois, só retirar, porque eles não vão mais, produzir nada aqui, deixa eles parados aí, agora eu vou fazer a demanda lá, aí pronto, fiz a demanda, agora os nanotubos, vão ficar disponíveis aqui, e assim que ele tiver, que tiver cheio aqui, que vai chegar bastante, de lá para cá, e aí, eu posso passar ele, para local supply, por enquanto, ele vai ficar aqui, como local demand, na verdade, eu posso deixar, ele só encher, e depois, eu coloco ele, como supply já, e aí, o outro lado, outro lado lá, eu deixo lá, e eles vão demandando, também, de onde precisar, é que aqui, eu quero só encher ele, para que pare, essas daqui, de nanotubo, de produzir, e eu comece, a acumular grafeno, né, que eu não estou acumulando, grafeno ainda, só que eu estou com esse pequeno, probleminha aqui, no grafite, né, então, vou fazer o seguinte, no próximo episódio, a gente já vai estar entrando, na matriz roxa, e aí, eu já faço, já, um X-ray cracking, para a gente produzir, aí, uma quantidade, até que razoável, de carvão, não vai resolver, nosso problema, grafite, desculpa, não vai resolver, nosso problema, mas, vai ajudar bastante, tá, e aí, já já, a gente começa, a pirulitar, pelo espaço, então, está coroado, aí, o planeta, né, aqui, é mais fácil, ao invés de voar, é mais fácil, mostrar assim, aí, está coroado, mais uma vez, o planeta, né, em, a pessoa que dessa vez, com indústrias químicas, aí, que da hora, que fica a noite, né, esse lado aqui, ainda está abandonado, mas, a gente vai cobrir, esse planeta inteiro, eu só não sei, se vai dar para gravar, fazendo isso, mano, porque, assim, o meu PC, aguenta o jogo tranquilo, eu jogo de boa, só que o problema, é gravar, tá ligado, gravar, com esse monte de coisa, é complicado, tá, mas, a gente vai tentar, beleza, vou finalizar esse episódio, por aqui, enfim, né, tudo preparado, agora, para a gente, ir de vez, aí, para a esfera de Dyson, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou! Música 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 Música